Vem dançar comigo Vem dançar comigo Eu dou-te o céu que há em mim Dança comigo Aos teus desejos direi sim Dança comigo Que nos teus braços vou sonhar Dança comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dança esta canção Porque tem tudo de ti Tem ritmo e alegria Que é o que tu me dás a mim Há numa melodia Uma luz, uma razão Há na harmonia Uma força Que é paixão Dança comigo Eu dou-te o céu que há em mim Dança comigo Aos teus desejos direi sim Dança comigo Que nos teus braços vou sonhar Dança comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dança comigo Eu dou-te a lua, o sol e o mar Eu dou-te a lua, o sol e o mar Eu dou-te a lua, o sol e o mar Eu dou-te a lua, o sol e o mar Te quero tanto Eu dou-te a lua, o sol e o mar Dança comigo